Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e também sobre o direito comercial, dúvidas de quinta conversão no negócio, dúvidas sobre dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, que também aparece na tela, consumidorempauta.com.br, consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto também que o pessoal tem muitas dúvidas, especialmente quem está pensando em se aposentar, quem está pensando em alguns benefícios, é vamos falar sobre direito previdenciário. E quem está conosco aqui hoje é uma grande especialista no tema, doutora Luciana Souza, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos, fiquei sabendo aqui, doutora Luciana, que teve algumas novidades aí sobre o LOAS, o benefício de prestação continuada. Teve alguma atualização na legislação sobre isso? Bom, recentemente foram editadas duas portarias, em conjunto, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em conjunto com o INSS, sobre a atualização cadastral daqueles beneficiários do LOAS. Então, tem muitos beneficiários que ou não estão inscritos no Cade Único, ou que os dados cadastrais estão desatualizados há mais de 48 meses. Então, essas pessoas serão convocadas pelo INSS para fazerem a sua atualização cadastral, porque precisa sempre estar atualizada a questão da renda familiar, da composição familiar, quais pessoas compõem aquela família, porque a gente sabe que o LOAS, ele depende da renda familiar para que o seu pagamento seja mantido. Além disso, também vai ser exigido aquele registro biométrico para que uma pessoa não receba por outra o benefício. Então, essa atualização vai ser feita, é como uma espécie de pente fino. Além disso, o governo também vai fazer cruzamento de dados para verificar a renda familiar e ver se aquele beneficiário continua preenchendo os requisitos para receber o benefício. Então, vamos supor, se alguém estava desempregado e está trabalhando no momento, o governo tem condições de pegar essa informação lá pela rede social, que ela está recebendo e isso que configura que a renda familiar dela mudou. Com certeza. Ou uma aposentadoria também que a pessoa acabou recebendo nesse meio tempo. Com certeza, o governo tem acesso a esses dados e vai fazer essa verificação. Então, na verdade, a lei não mudou, mudou muito mais essa questão, regra desse pente fino de atualização de cadastro. Sim, os requisitos para o recebimento do benefício são os mesmos, realmente se trata de uma atualização cadastral. No começo, é muito porque a pessoa tem se mudado, ela se mudou de endereço, como é que ela vai ser notificada que é necessário ela ir lá no CRAS a atualizar o Cade Único? Bom, ela pode ser notificada ou pela rede bancária ou por SMS e aí é importante fazer essa ressalva para que as pessoas tomem muito cuidado com golpes, porque a gente sabe que sempre que surge esse tipo de notícia, golpistas se aproveitam e podem mandar mensagens para as pessoas pedindo para clicar em links suspeitos. Então, na verdade, esse SMS vai ser apenas uma comunicação, uma notificação convocando aquele beneficiário, não vai ter que clicar em links para ir para outro site, para não enviar seus dados para estranhos. Então, ou pela rede bancária, ou por SMS, ou pelo próprio meu INSS, ou correspondência também. Mas, vamos supor, a pessoa se mudou de endereço, ela mudou de telefone, celular, ela pode ir lá diretamente no CRAS e atualizar essas informações também, sem ser solicitada, por exemplo? Ela pode, e inclusive, se ela mudou de endereço, é importante atualizar o seu endereço junto ao INSS. Isso pode ser feito até pelo aplicativo meu INSS. Então, é importante sempre manter os dados de contato, como celular e endereço, atualizados na Previdência Social, mas também no CRAS. Muito bem. Bom, já vamos, então, para a nossa primeira pergunta do programa, que é a do nosso telespectador Cristiano. O que é a reafirmação da DER e quando posso utilizar? E o que é DER também, né? DER é a data de entrada do requerimento. Então, sempre que alguém dá entrada com algum pedido de benefício no INSS, a data de entrada significa a DER. E no que consiste a reafirmação da DER? Se trata de utilizar fatos supervenientes a essa data para poder conceder o benefício. Então, aquele servidor do INSS, ao analisar o pedido do segurado, se ele verificar que na data de entrada do requerimento ele não preenchia os requisitos, mas posteriormente passou a preencher, por exemplo, faltava um mês para ele preencher os requisitos para se aposentar, né? Um exemplo. Aí, no momento que o servidor vai analisar a documentação, ele vê que aquele mês já foi cumprido, ele pode fazer essa reafirmação da DER, ou seja, alterar a data de entrada para o momento em que o segurado preencheu todos os requisitos à concessão do benefício. Ah, então pode ter essa atualização. Mas ele pode simplesmente também, ah, não, não, tem que fazer tudo de novo, porque quando tu fez lá a data da solicitação do benefício, faltava um mês. Ou é normal ele mesmo fazer essa atualização lá na hora? É normal porque as próprias normativas internas do INSS prevêem a reafirmação da DER. E ela pode ser feita até judicialmente, sabe? Inclusive o meu sócio, Tiago Kedrick, ele tem um livro sobre esse tema, especificamente sobre a reafirmação da DER. Então, o funcionário do INSS, ele só não vai fazer se não tiver completado os requisitos até a data da análise que ele fizer. Mas se o segurado preencher os requisitos posteriormente até durante o trâmite de uma ação judicial, isso pode ser feito inclusive judicialmente. Muito bem. Bom, temos aqui agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela falou assim, sou viúva e recebo pensão. Será que se eu casar pelo civil perco a minha pensão? Se a pensão for do INSS, ela não perde pelo novo casamento. Então, não existe essa previsão legal de cancelamento de uma pensão por morte pelo fato da pensionista ter se casado novamente. O que existe é que ela não pode receber duas pensões por morte de cônjuges. Então, vamos supor, se ela casa novamente e o marido venha a falecer, ela não vai poder acumular as duas pensões, porém, vai poder optar pela mais vantajosa. Agora, se ela não for vinculada ao INSS, sim, em algum regime próprio de previdência, aí tem que verificar a legislação específica daquele regime. Regime próprio é quando a pessoa é funcionária público, tipo de uma prefeitura, de uma cidade de Gravataí, e tem uma regra lá, não estou dizendo nem que Gravataí tem regime próprio, mas hipoteticamente, e outra cidade tem outro regime próprio. Cada município tem o seu próprio regramento. Cada município, cada estado também. Então, aí tem que realmente verificar daquele local onde ela se aposentou, mas como se for do INSS, aí não teria esse problema. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do Sérgio. Tenho 60 anos, 36 anos e 9 meses de contribuição e pedágio de 100% pela regra de transição. No meu INSS está como 37 anos e 1 mês. Trabalhando atualmente, já posso solicitar a aposentadoria? Bom, é importante primeiro a gente esclarecer o que é o pedágio de 100%. Com a reforma da Previdência, foram editadas muitas regras de transição para aqueles que já estavam próximos da sua aposentadoria. Essa regra do pedágio de 100% significa o seguinte. O segurado precisa verificar quanto tempo faltava para ele se aposentar na data da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, e precisará cumprir o dobro daquele tempo. Então, se faltavam dois anos, ele precisará cumprir mais quatro anos de contribuição para se aposentar. No caso dele, eu não tenho como saber quanto tempo de contribuição ele tinha na data da reforma. Então, não tenho como saber se ele já cumpriu o pedágio de 100%. Essa regra também, além do pedágio, exige uma idade mínima, que é de 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens. No caso da idade, ele já cumpriu. E a questão do pedágio, realmente só analisando o caso dele especificamente para dizer. Mas a idade mínima não é 65 anos? Para a aposentadoria por idade, pelas novas regras, sim. A idade só é reduzida nessa regra de transição para quem cumprir o pedágio. Muito bem. Bom, então, essa aqui é a pergunta de um telespectador anônimo. Tenho união estável com a minha parceira. Sou aposentado por tempo de contribuição. Em caso do meu falecimento, ela continua recebendo o meu benefício integral? Doutora Luciana. Bom, ela pode, sim, receber a pensão por morte dele. Teria esse direito. Agora, com relação ao benefício integral, com relação ao valor do benefício, depende muito. A regra geral é que a pensão por morte é calculada em 50% do benefício dele e mais 10% por dependente. No caso, se ela for a única dependente, seria 60% do valor da aposentadoria dele. A não ser, no caso, da dependente ser uma pessoa inválida ou portadora de deficiência. Então, nesses casos, pode ser de 100%. Ou também, o importante é salientar que nunca vai ser inferior ao salário mínimo. Então, se a aposentadoria dele for de salário mínimo, ela vai receber integralmente esse benefício. Ah, então não tem, não vai ter os 50% a mais 10%. Não, porque ninguém vai receber o benefício inferior ao salário mínimo. Ah, então se a pessoa recebe um salário mínimo e meio, se fosse 50%, 60%, daria menos, talvez, que o salário mínimo. Então, o salário mínimo é garantido, mas é o mínimo que a pessoa vai receber. É garantido. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do Juarez. Juarez, trabalhei desde muito cedo até meus 12 anos de idade na pequena propriedade rural da minha família. Esse tempo pode ser computado para a minha aposentadoria? Bom, existe uma jurisprudência mais recente que permite o cômputo do tempo rural anterior aos 12 anos. Até alguns anos atrás, não existia essa possibilidade, somente era reconhecido o tempo rural exercido a partir dos 12 anos, porque antigamente era a idade mínima que a Constituição previa para o trabalho. Porém, o STJ entendeu que essa regra da idade mínima não pode ser utilizada para prejudicar aquela criança que teve, por necessidade, que começara a trabalhar antes disso. Então, realmente, existe a possibilidade de reconhecer o tempo rural anterior aos 12 anos, mas tem que fazer uma prova de que o trabalho daquela criança era indispensável para a manutenção daquela família. Então, não pode ser simplesmente uma mera ajuda. Então, tem que realmente ser um trabalho que seja importante para aquele núcleo familiar. A gente vê na prática que, muitas vezes, os juízes acabam sendo mais rigorosos na exigência de comprovação desse trabalho anterior aos 12 anos do que posterior. Não é fácil também comprovar, né? Não é fácil. É, tem que ter documentos e testemunhas. E também é difícil comprovar, normalmente é mais questão testemunhal mesmo para poder comprovar que aquele trabalho da criança era importante para a família. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, ora, bem rapidinho, já voltamos. Lembrando a você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, dúvidas de como abrir um negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho, é o número 051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito previdenciário, com a doutora Luciana Souza, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse tema tão importante. Então, nossa primeira pergunta desse bloco é da telespectadora Natália. Recebo pensão por morte do meu pai. No dia 2 de setembro, completo 21 anos. Gostaria de saber se vou parar de receber a pensão em agosto ou em setembro. Sim. Bom, a pensão por morte para os filhos, dependentes que sejam filhos, no caso do INSS, é paga somente até os 21 anos. Então, ela já está atenta a isso. Então, ela receberia proporcionalmente até a data em que ela completar os 21 anos. Sempre a gente deve observar que o pagamento de agosto, ele é feito em setembro, o pagamento de setembro é feito em outubro. Então, relativamente ao mês de agosto, que ela recebe em setembro, vai ser feito o pagamento integral. Já o mês de setembro, ela vai receber, na verdade, um dia. Proporcional. Vai ser proporcional até a data do aniversário dela, esse pagamento. Mas o mês de agosto, ela recebe integralmente. Mas é importante saber quem é dependente, quem é aposentado, quem recebe pensão pelo INSS. Essa pessoa, acho que, às vezes, se confunde com algumas outras legislações. Muitas pessoas que pagam pensão, vamos por um pai que paga pensão para um filho, paga até ele terminar os estudos, que vai além dos 21 anos. E a pessoa, às vezes, confunde isso com quem recebe pensão do INSS. E acha que, estou estudando ainda, vou continuar recebendo. Na verdade, não. Mesmo a pessoa estudando e precisando daquele dinheiro, ela vai ser cortada o benefício com os 21 anos. Exatamente. No caso do INSS, é diferente da pensão alimentícia. Não importa se o beneficiário está estudando, se está fazendo faculdade. A regra é até os 21 anos, a não ser, no caso, de dependente inválido. Então, se o filho for inválido, aí, sim, pode ser mantido esse pagamento. É importante, porque se a pessoa está tem uma programação de vida e conta com aquele dinheiro e acaba se recebendo. Não é o caso da nossa telespectadora, mas quem, às vezes, não sabe disso, pode ser pego de surpresa e daqui a pouco parou de receber o benefício da noite para o dia. Com certeza. Bom, tem aqui a pergunta agora de uma telespectadora anônima. Ela fala assim, tenho 65 anos e recebo loas. Gostaria de saber se posso perder o benefício caso eu venha a me casar. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Como nós vínhamos falando no primeiro bloco, o loas depende da renda familiar. Então, se a beneficiária do loas vier a se casar, a renda do marido vai compor a renda familiar dela. Então, isso pode alterar o cálculo da renda per capita familiar para fins de loas. Então, a renda dele vai entrar nesse cálculo. Se ele tiver alguma renda, então, pode acontecer. A não ser que ele seja beneficiário de alguma aposentadoria que seja de valor mínimo e se ele for idoso também, aí existe uma exceção na legislação que prevê que, nesse caso, a renda dele não vai compor a renda familiar. Mas pode acontecer, sim, é possível que ela venha a perder o loas por causa do pagamento, do casamento, desculpa. Vamos supor que o novo companheiro dela é aposentado, recebe R$ 5.000 e ela recebe o loas. Nesse caso, como ele já é aposentado, esse R$ 5.000 não entra para esse cálculo da renda familiar? Aí, nesse caso, entraria, sim, pelo fato de ser um valor acima do salário mínimo. Então, se fosse um aposentado de um salário mínimo, não comporia, não comporia, mas se for acima, vai compor daí. Exatamente. Ah, tá, porque eu fiz a mão. Tem a mão na pessoa, né? Mas isso é de forma automática, doutora? Ou é quando tem essas atualizações de cadastro único, de tempos em tempos, como a gente estava conversando no primeiro bloco? Ou é automático isso? É, de tempos em tempos, o INSS faz essa verificação, esse cruzamento de dados, mas, em todo caso, o beneficiário, ele sempre deve ser notificado para ter direito à defesa. Então, ela tem que ser notificada pelo INSS para que possa exercer ampla defesa, contraditório, poder fazer as provas que ela entender, né? Provas de que continua necessitando daquele benefício, mas, sim, pode acontecer de tempos em tempos essa revisão. Uma pergunta, vamos suportar, ela casou com uma pessoa, essa pessoa ganha aposentada, ganha 5 mil reais, e o governo verificou isso um ano depois. Ele pode cobrar retroativo esses valores do ano de um ano para trás, desse pagamento do LOAS? Existem casos em que eles cobram retroativamente, já vi casos que sim, mas, o que se entende é que teria que comprovar a má fé do beneficiário para que o beneficiário tivesse que devolver esses valores recebidos, né? Então, os valores, a princípio, os valores alimentares recebidos de boa fé, eles não deveriam ser devolvidos, mas, tem casos que o INSS constata e faz o levantamento daqueles valores. Muito bem. Temos aqui a pergunta da telespectadora Cristina. Há 10 anos sou funcionária pública, com regime próprio. Antes, trabalhei na iniciativa privada por 15 anos, contribuindo sempre para o INSS. posso utilizar esse tempo de INSS para me aposentar? Tenho vantagens nessa operação, doutora? É muito interessante. Existe essa possibilidade de somar períodos de contribuição no regime geral, que é o INSS, com regimes próprios de previdência, né? Que é dos servidores públicos. Então, tanto de um lado como do outro. Então, alguém que está, por exemplo, vinculado hoje a um serviço público, mas tem contribuições do INSS, se não for em períodos concomitantes, se for, digamos, antes dela entrar no serviço público, tinha contribuições para o INSS, pode levar essas contribuições para somar ao seu tempo de serviço público. Isso é feito através da CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Então, pode requerer no INSS e levar para o órgão público para somar e aumentar o seu tempo de contribuição. E o contrário também seria verdadeiro. Digamos, um funcionário público que pede exoneração e vai trabalhar na iniciativa privada, também pode levar aquelas contribuições do regime público para o regime geral de previdência. Até a pessoa fica com duas aposentadorias ou ela consegue levar esse saldo de contribuições de um regime para o outro? Existe. Se ela sair do regime geral para o próprio, como é que o próprio vai pagar essa diferença para ela? Porque existe uma compensação entre os entes previdenciários no momento em que é emitida a CTC. Aquele regime de origem, ele passa o valor equivalente às contribuições para o destinatário, para o regime destinatário. Então, é feita essa compensação de valores. E também existem casos de pessoas que recebem aposentadoria pelos dois regimes. Aí, se cumprir separadamente os requisitos para aposentadoria nos dois, pode receber, sim. Bom, temos aqui a pergunta do seu Valdir. Tem uma prima de 26 anos que foi demitida após uma convulsão decorrente de epilepsia. Ela não tinha a carteira assinada e não descontava para o INSS. Ela teria direito ao LOAS? Ela tem uma filha pequena e não consegue colocação no mercado de trabalho por conta dessa doença? Bom, essa questão do benefício do INSS, do auxílio-doença, um benefício por incapacidade, seja temporário ou uma aposentadoria por invalidez, ela necessita das contribuições. Então, como funciona nesse caso? Como ela não tinha a carteira assinada, ela pode, talvez, dependendo do caso, se ainda estiver no prazo, ela pode solicitar entrar com uma reclamatória trabalhista para ter esse vínculo empregatício reconhecido e, com isso, comprovar, com a carteira assinada, comprovar ali que estava trabalhando mediante vínculo empregatício naquele período e solicitar um benefício previdenciário. Ou, no caso do LOAS, se ela comprovar a questão da renda familiar, que nós falamos antes, se ela cumprir os requisitos da renda familiar e comprovar que ela está incapacitada para o trabalho de forma, assim, de longo prazo, que seria por mais de dois anos, ela também pode verificar se não seria o caso de receber um benefício de prestação continuada. Tem essas duas hipóteses, mas aí teria que estudar direitinho o caso dela. Ficou melhor. Bom, e temos aqui a nossa última pergunta do programa de hoje, que é de um anônimo. Gostaria de saber quais são os requisitos para pedir a aposentadoria rural. A aposentadoria rural tem uma idade reduzida com relação à aposentadoria urbana. Então, teria que comprovar 60 anos de idade, no caso dos homens, ou 55, no caso das mulheres, e a atividade rural por pelo menos 15 anos. E como é que ela vai comprovar essa atividade rural dos 15 anos? Como é que ela não tinha carteira assinada? Como é que ela vai dizer que eu trabalhei 15 anos na atividade rural? Sim. Atualmente, é necessário que o trabalhador rural efetue as contribuições rurais, previdenciárias. Até 1991, não eram exigidas essas contribuições, então, a prova era feita, por exemplo, através dos blocos de notas, ou cadastro no INCRA, ou nos sindicatos rurais, vários meios de prova, testemunha alta, também, e nos períodos posteriores, os mesmos meios de provas, mas, juntamente com isso, também, as contribuições previdenciárias. Doutora Luciana, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos, também agradecer a nossa qualificada audiência, e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.